Zeca na marcação, passa para o Everton, ajeita, prepara para o pé direito, ainda faz o giro, Everton pé esquerdo! Custou primeiro tempo, uma jogada trabalhada com Caio lá pela ponta direita, o Everton apareceu, pediu a bola como opção, recebeu, ele gira para cima do Thiago Maia, traz para frente da área e é risca de...